O RICARDÃO NÃO VAI DÁ! Boas legodes. Tá pensando em botar isso daqui, ó. E só dá-lhe a segunda e que... Líder de speed ou líder de ataque? Cara, vale porque ele vai ganhar o turno. E eu consigo pôr a bomba depois. E eu tenho a chance de stun aqui. Não conseguiu stun. Perfeito. Sua pressão. Eu bato nela pra só tentar o stun e não dar o turno? Eu vou botar o turno pra ele porque ele corta ela, não? Corta. Vamos acertar ela primeiro. Ah, morreu. Achei que não tinha morrido. Até assustei. Bato nele. Bato nele pra tentar matar. O certo era bater nele e tentar matar agora. Ele me dá um torrente. Torrente! Ele bate quem? No racunha. Mas aí também vai roubando até ganhar, né, mano? Posso acertar matar ela? Não. Eu vou matar essa piranha aqui logo mesmo, só pra garantir mesmo. E é turno pra ela mesmo, né, mano? Por que não? Vamos ver se a gente já mata aqui. Um starter, duas de death speed, sustain, death break, death break, potencial de dano, sustain. Bom pick dele, desistiu de death speed. É nessa hora aqui que falta um talzão da vida, mesmo nada. Só baulo, só chablei. Qual que é a questão? Se ele stunar ele, eu jogo com ele, dou a segunda, dou o strip e jogo. Sacou? Então é diferente de quem ele pegar aqui, eu pegar. Não, aí pegou o status de banner. Mas ela ainda joga antes, vamos ver. Depende de speed agora do segundo turno, né? De quem tiver mais speed ali agora. Além da Etna, claro, né? Porque a Etna também vai me macetar aqui. Foi de segundinha. Serra o crítico, você... Vou tentar no stun também. Podia bater nele pra ganhar a barra, mas eu vou bater nela porque ele já jogou. E ele vai me... Deixa eu deixar ele jogar. Esse macaco. Se esse macaco procar ali... Senão ela também me come essa cadela. Posso gastar o death break? Porque no caso aqui não faz diferença, né? Perfeito. Ela vai cair pelo dot. Melhor ainda. Se ela procar, ela mama. Hum... Coisa boa. Posso roubar sua barra depois de matar. Pode ser. Pode ser, né? Sem problema. Dá mais um reset aqui só pra ter certeza que esse corno não joga hoje. Ladrão. Opa! Quem é? Não vem, não. Quando é comigo, vocês também ficam puto. Oh! Ei! Opa! É incrível! É o Robas! Podia estar batendo nela aqui. Vai, vai, irmão. Acabou. 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 Quinta logo. Só me dê a minha frente, seu bosta. Vai! Opa! Hihi! Rapaz, só tá vindo C3. Ricardão! Sempre, papai. Pegamos de cara o Ricardão, velho. Isso é gostizada? Não. Não é gostizada, não. Quinta pro Ricardão pegar um jogo bem gostoso. Não posso porque o cara me pagou. Se o dono autorizar, eu vou na partida. Se eu ganhar, se ele autorizar, eu no final eu quito. Mas aí é o dono, né? É. Pra ele não enfrentar C2, ele não tá lutando pelo G1. Isso aí é verdade mesmo, tá? Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Todo mundo de Will, Ricardão. Aí é palhaçada, né, mano? Se eu puxar a barra aqui, nem vai fazer sentido. Então... Não! Era nele. Era nela. Era nela. Era nela. Só trolei. Era pra dar a terceira nela e a terceira dele no outro, tá ligado? Em outra pessoa. Mas nesse caso aqui, acho que a gente só mamas, né? Deixa eu pensar. Ele vai ter o rastro de CC, mas eu tenho o Will. Eu teria que matar Kim aqui. Hum, me stunou. Aí é. Meteu ele só a passiva, mas já tirou o buff. É ela, mano. Eu achei que ela ia poder jogar. Eu tinha que ter dado a terceira e não a segunda. Troll meu. Agora veio o stun. Blau. Era a terceira, mas eu trolei muito nessa. Eu aceito. Opa! Olha o 100% de reza aí jogando. Não, eles não ganham aqui não. Nem querendo muito. Não, ele ainda foi azetado. Só acabou. Opa! Não, não acabou. Acabou, 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 acabou. Calma. Glence ou Death Break? Não faz, não faz. Eu trolei, velho. Eu trolei. Dava pra ganhar. Se eu dou-lhe a terceira do Exiri na Etna ou no robô, eu cortava com o Oliver e eu dava a terceira da sec na mulher. Eu ganhava. Troll meu. Mas assim, eu pensei demais pra ver se os caras iam jogar. Eu tava medindo a barra pra ver se o Oliver cortava. Errou. Joga muito, né? Resistência que fala, né? Eu só acertou um stun ali, pelo menos. Um critávão. Nossa, não matei. Ele vai ter que dar terceira de cara. Tchau. Pode acertar um ataque break agora no branco? Oh, que isso. Nem acredito. Um stunzinho vem. Não consegue nem um stun. Mas demos um dano, pelo menos. Hum, aí é providência do Molong da stun, né? Ela já vai ciclar. Não precisa de ajuda, não. Ele que vai precisar de ajuda aqui, ele que vai dar dano aqui pra mim. E aqui eu mato o Molong e eu finalizo os dois danos dele. Não. Rouba mais. Você não ficou satisfeito no começo do jogo. Então, vamos mais. Bem-vindo ao Raccoon Wars, meu chegado. O macaco tá faltando alguns skill ups? Meu Deus, aí eu não vi. Trolei. Troca. Agora você vai lá mais, irmão. Tem game pronto mais, não, tá? Eu vou ficar aqui, ó. Ó, ó. Blau, blau, blau. Blau, blau. Até semana que vem. Você acha que eu ligo? É um stun, ó. Pou. Ih. Você acha que eu ligo? Hum, morro na boca. Eu ligo, fogabunda. Toma uma varetada, vai. Salva ela. Salva ela. Ela tá precisando de ajuda. Tá passando mal. Deixa eu te falar. Eu não vou jogar, não. Você não matou ninguém aqui no meu campo ainda. Tô bem, zão. Como é que você vai fazer? Fala pra mim. Vai começar a clicar amanhã? O que foi eu lá? GG, Raccoon Wars. É a puta, né, mano? É o Raccoon Wars total, né, mano? Podia não ter jogado pra deixar ele na terceira. Mas eu acho que eu vou dar supressão no fundo. Tô batendo supressão ainda. Eu vou garantir, velho. Porque esse aqui é 100%, o outro não é não. Eu vou ter que tentar ciclar. Na moral? Eu tô com o Glence, mas isso fica até maneira, né? Não ganhei muita barra, não. Mas tudo bem. Que bom que eu jogo nela. Achei que ia jogar no Mori. Tô assim, vou ter que sacrificar meu Mori. Não vai ter jeito. Tá no... Tá no Ghostizada? Obrigado. Será que vai ter tempo dela jogar aqui ainda, troll. Tá resetado, né, meu bom? Não! Não foi o primeiro boneco que eu resetei, não, chatinho? Não! Esse não foi o primeiro boneco que eu resetei e jogou duas vezes ainda? Sem comentários. O boneco só jogou duas vezes até ganhar. Vamos lá. Olha isso, velho. Que nojo. Bom, ganho. O jogo literalmente free. O que que aconteceu? Ele falou assim... Hum... Eu tenho aqui uma skillzinha que resiste a tudo. Isso. Eu não ganho. Tento matar aqui ou lá. Matar o Miles tecnicamente falando. Porque se eu bater nela... Ai, nem isso eu fiz. Acabou. Se eu bater nela, de qualquer maneira, o... O dano do Miles ia me matar, tá ligado? E o Miles não morreu, né? Então... Vou o que aqui? Vai um proc? Posso dar um proc não? Eu não tenho direito a um proc. Só ele. Não, vou xingar pra quê, irmão? O cara todo dia já tá triste. Ele vai fazer o quê? A mãe dele todo dia vem da zona? Caracas. Que que é isso? Que deselegante. Hoje em dia quem tá no YouTube não esquece, mano. O comentário é muito importante pro engajamento, viu, mano? Deixa um likezinho. Deixa qualquer comentáriozinho que você poderia deixar. Ajuda para o... Certo? Valeu. Fala, galera. Beleza? Eu tô passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que a gente voltou com o service de Freehune, tá? Coach e Freehune. Pra quem tiver interesse, vocês podem chamar a gente na página do Insta, no Facebook ou mesmo lá na... Durante a live, pode chegar pra gente trocar uma ideia. Normalmente eu tô online na maior parte do dia, né? Então tá tudo bem. Caso vocês tenham interesse, os valores também vão estar na tabelinha aqui ao lado. E, mais uma vez, se precisarem, só chamar. Tá bom? Valeu. Falou. Tô many times, tô many times. Mãe... Mãe... Tô many times, too many times. Mãe...